O movimento calmo de moradores e comerciantes no centro do município de Cascavel se assemelha a um dia comum. Nem parece que no próximo domingo serão escolhidos prefeito e vice-prefeito da cidade para o chamado mandato tampão, quando vão administrar a cidade apenas até 2020. Entre os eleitores há um misto de expectativa e descrença sobre a eleição suplementar. Bem confusa. Em relação aos candidatos, os antigos candidatos começaram a apoiar. Enfim, está uma confusão, está uma mistura. Eu espero que os candidatos compram o que prometem, né? Porque aqui está, desse jeito aqui, tudo esculhambado. Infelizmente eu tenho 66 anos, se eu tivesse 70 eu não ia mais não. Os candidatos às vezes não são tão bons, a pessoa acha melhor não votar, para não se achar culpado talvez. Eu acho errado porque eles tiveram, antigamente eles não tinham o poder de votar. E hoje como tem, eles não opinam por não votar. Atualmente há 52.714 eleitores aptos a votar no município, segundo o cartório eleitoral da sétima zona. Eles estão distribuídos em 203 sessões de 79 locais de votação. Três candidatos disputam o voto em Cascavel no próximo domingo para administrar a cidade até o final de 2020. Paulinha Dantas, do PTB, Thiago Ribeiro, do PPS e Zé de Lima, do Partido Verde. Os três candidatos definiram em reunião que as campanhas teriam poucos recursos. A definição, que deixou a cidade ainda mais tranquila, foi feita na presença da juíza eleitoral de Cascavel, Leopoldina Fernandes. Eles reduziram o custo de campanha através da redução da propaganda, certo? Eles optaram por não ter propaganda televisiva, optaram também por não realizar carreatas e também não haver distribuição de bandeiras com até poluição visual da cidade. Mas foi em comum acordo entre os três candidatos. Segundo a magistrada, não houve ocorrências preocupantes desde o início dos atos de campanha dos candidatos. A tendência é de um ambiente também sem transtornos no dia da votação. Isso porque a fiscalização foi reforçada no município. A gente conseguiu muitos reforços policiais. Um grande apoio, tanto da Polícia Militar, como da Polícia Civil, como da Polícia Federal. O Ministério Público estão todos votados para esta eleição de domingo. Então a gente está bem aparelhado com bastante reforços mesmo. A juiz eleitoral também alerta para os cuidados que os eleitores devem ter no dia da votação. Evitar aglomeração, certo? Todo mundo tem o direito ao exercício livre do voto. Mas o que eu recomendo é, vote, retorne para as suas casas. O que eu recomendo é, vote, retorne para as suas casas. O que eu recomendo é, vote, retorne para as suas casas. O que eu recomendo é, vote, retorne para as suas casas.